Bom rapaziada, sejam bem vindos a mais um videozão, certo? Ih, tô indo trampar Hoje eu vou abordar um tema aí rapaziada Que aconteceu comigo esses dias Não sei se vocês viram Mas Eu fui num evento que teve em Interlagos Que foi até o que eu vi aquela SMU 2020 Que teve de todas as marcas, não da BMW o último que eu fui Todas as marcas, aí beleza Tava eu, a Fê lá E a gente tava lá no estande da Kawasaki lá Como vocês sabem eu tava querendo pegar uma moto nova né Aí eu vi que lá tinha aquelas EX10 SE Que é a mais completa de todas Com roda, com um monte de coisa É beleza Aí tava eu e outro amigo aqui do YouTube também Que é piloto É, ele até tem parceria com a marca lá se eu não me engano Mas enfim, ele tava de prova lá na hora É meu amigo, a gente conversa, toca uma ideia Aí a gente tava trocando uma ideia, mano E... E beleza, eu cheguei lá Tinha um cara da Kawasaki lá Meio barbudinho, meio cabeludinho Não lembro o nome dele agora Aí o pessoal tava saindo pra dar um rolê com a SE Último rolê do dia Pra quem tava andando Eu tinha que pagar uma taxa de 180 reais Aí eu parra bem tranquilão assim Peguei e falei, né Falei, pô meu Último rolê do dia Só tem esses dois Tem uma liberada aí Bem que podia deixar Dar uma volta, né Porque eles só iam dar três voltas em Interlagos Porque já era o último Falei bem que podia deixar dar uma volta, né Já que eu tô Meu, tô interessadaço nessa motoca aí Tô querendo comprar uma Aí o cara falou assim Ah, se quer andar Vai segunda-feira na Kawasaki e compra uma Aí eu Olhei assim Eu falei Eu olhei pro Durval Até falei o nome dele Eu olhei pro Durval Falei, mano É sério mesmo É isso que eu tô escutando, né Durval, no caso Era o cara que tava comigo E o representante da Kawasaki Foi o cara que falou A... Essa caca aí Falei, mano É sério mesmo Isso que eu tô escutando, né Aí eu falei Meu querido Você quer que eu compro Me passa a conta aí Que eu faço a TED aqui agora Você quer ver o saldo da conta? Porque se você tá Falando bosta assim, né O cara tem que ter culpa Pra falar bosta Mas não Foi o maior otário Aí beleza Aí eu fui lá na salinha da Kawasaki Lá depois, né Pegar minhas coisas Que eu tinha deixado lá Aí Fui lá pegar minhas coisas E tal Daí eu escutei o pessoal falando Fulano quer andar na SE Outro cara, né No caso Outro cara Não sei Deve ser conhecido deles lá Fulano quer andar na SE E tal O que vocês acham de liberar pra eles Essa semana E deixar com ele lá Pra ele testar Que ele tá querendo comprar Aí eu escutei isso daí, né Tipo, olha o tratamento A diferença, né Eu tava bem de boa De bermudinha Eu ando super jogado, né Mas o pessoal não sabe A capacidade das pessoas, né Não se julga a pessoa por uma capa Enfim Aí fiquei puto, mano Falei, mano Você escutou O que eu escutei Ele falou Escutei, velho E foi Desnecessário Falei, você é louco Que cara Cusão Da Kawasaki Aí peguei E mandei uma mensagem No Kawasaki Brasil Lá no Instagram, né Falei, ó Fulano Mandei foto dele Que eu tinha no meu celular Falei, fulano Tratou assim Tal, tal, tal Tal, tal, tal E, meu Eu tava super interessado Na moto Por causa disso Não comprarei mais Não quero nem saber Da moto Moto Zero Eu não compro nunca mais Na Kawasaki Aí, me responderam Falei, os cara O marketing Os cara É totalmente errado É burrice Se os cara Tivessem um marketing Foda Eles pegaram E falaram Não Essa moto Tá na loja Como ela foi Rodada Nos track days Ela vai ficar Na loja De amostra Pra venda Então vai lá na loja Faz um test drive E tal E nada Me responderam Falei, tá bom É Sinto muito Pelo ocorrido Isso não é Não é da nossa índole E já era Responderam isso Eu tenho até o print Vou mandar pra vocês Aqui Falei, nossa Olha Como que é o atendimento Eu tinha a Kawasaki 2014 Rapaziada A ZX10 Só que uma coisa Que eu sempre escutei E até Fui também Uma vez Na Kawasaki Os cara nem deu moral Não vai te atender Legal Tá ligado Eu fui Numa Kawasaki Da Zona Leste Aqui em São Paulo O cara nem me atendeu Fui lá olhar Uma vez A H2 Uma ZX10 Lá o cara Nem chegou perto Mas enfim Uma coisa Que eu sempre escutei Rapaziada É o pós-venda Da Kawasaki Ser muito ruim Então meu Esse vídeo aqui Vai ser os pós e os contras Certo É Uma coisa Que eles tem que melhorar Muito aqui no Brasil É pós-venda Cara Igual esses dias Eu falei que A Kawasaki Tinha um ano De garantia Daí teve Duas pessoas Que Que me corrigiram Mas mano Em 2018 Meu amigo Tirou uma ZX10 Ela com 6 mil km Bateu o motor Ele foi na Kawasaki E não deram garantia Ou seja Se é garantia De dois anos Não existe né Deveria dar Diferente da BMW Da BMW Do meu amigo Tinha 28 mil km Bateu o motor Faltando 15 dias Para acabar A garantia De dois anos Eles foram lá Deram um motor Novo Na caixa Lacrado Colocaram Fizeram toda a documentação Para ele Tudo certinho Tudo pago pela empresa Nenhum custo Do cliente Isso é uma garantia Entendeu Uma garantia Não é falar Falar A Kawasaki Tem dois anos De garantia Mas na hora Que você precisa Você vai lá E toma uma bordoada E os caras Não garantia Isso não é garantia Então meu Os contras Da Kawasaki Pós venda É um lixo É um lixo 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 Se você precisar Você vai se ferrar Em 2011 12 Saíram as primeiras X10 Dessas novas Que é até Que eu tenho de pista E aconteceu O mesmo problema De agora Ela roda A bronzina As bronzina Mói Começa a barulheira E você tem que trocar Virar brequim Bronzina Um monte de coisa Em 2011 12 Saiu A garantia Dessa moto Saiu o recal Dessa moto Muitas Mano Muitas Eu não sei nem Se saiu o recal Sei que Quem ia lá Conseguia arrumar Muitas bateram O motor O tanto é Que em 2014 Ainda tinha Cavazaki ZX10 Sendo vendida Como zero KM Porque Bateu o motor Veio com defeito E tava sendo vendida Em 2014 Como zero KM Então rapaziada Pra mim Cavazaki Eu não compro mais nova Nem lascando Nem lascando Eu compro usada A moto é top de ciclística O motor É bom Aguenta bem Eu tranco na pista Andando Pra corte de gira Essas coisas não é bom Porque ele vai explodir Entendeu O motor mais forte Que eu conheço até hoje É o da BMW É muito difícil Dar problema O motor de BMW Aguenta muito O pau E Agora Cavazaki Não aguenta não Se for pra levar Pro pau Cor de giro Já era Mas Pra ciclística A ciclística dela É muito boa O freio dela Precisa melhorar muito Porque o freio dela Era ruim Não sei das novas Agora de 2018 Que é Brembo 2017 Quer dizer Que é Brembo Então deve ter ficado Bem melhor Mas antigamente Era muito ruim Mas enfim Mano Se você for comprar Uma Cavazaki Assiste esse vídeo Primeiro Saiba que Meu Desvalorização Da Cavazaki Meu Deus Cara Meu Deus A BMW Não tem como Ela tá no topo Mesmo ela sendo Uma BMW 2010 Você consegue Pegar a FIP nela Tá ligado Agora a Cavazaki A minha Cavazaki Ela é 2014 Eu vendi Ela no começo De 2017 Quando eu peguei A minha S1000 Eu tava pedindo 49 rapaziada Ficou 8 meses Anunciada E eu não vendi Mano 8 meses Anunciada E olha que ela Tava filezinha Não tinha nada Entendeu Não tinha nada Não tinha uma marca Não tinha nada Só que ela Teve uma queda Uma vez E foi trocada Uma tampa Mas tipo Quem vinha olhar a moto Nem conseguia ver Que tinha isso Só que era muito rolo Nada de dinheiro Sei que eu fui vendendo Dinheiro por 41 mano E todo mundo Que tem Cavazaki Sofre Revenda da Cavazaki É fraco mano É muito fraco Se você for na concessionária Se você for querer Pegar uma 2017 Os caras pagam Sua moto Lá embaixo Mais de 10 mil Abaixo da FIPE Então isso que é O complicado Da Cavazaki Rapaziada Revenda Pós venda Deles é muito ruim Muito ruim mesmo Várias concessionárias São péssimas O atendimento Garantia Atendimento É um lixo Um lixo Deu problema Tá lascado Coisa boa Pelo menos Pedir peça Você consegue Chegar em 15 20 dias Tá aí Pelo menos Pra mim né Eu pedi Umas peças Chegou nessa data Enfim Rapaziada Meu Vai comprar Moto Zero É complicado É bom Que você pegue Uma Moto Zero Que você sabe Que as vezes Não vai te dar problema Porque pode dar Mesmo uma Moto Zero Pode dar problema Independente da marca Pode ser qualquer uma CBR ZX10 S1000 Todas podem dar problema Igual por exemplo A CBR 12008 Meu Dava um monte De problema Um monte Depois foi melhorando Entendeu S1000 2010 Longe Também Deu um monte De problema Em biela Um monte De coisa ZX10 2011 12 Também Deu um monte De problema Tô falando Desses anos Porque é As que eu mais Conheço Agora na S1009 Diz que tá tendo problema No câmbio Lá na gringa Então Então rapaziada É isso Espero que tenham gostado Do vídeo E a Marra Não adianta falar mais Que R1 dessas novas Nem vende O preço é Absurdo Ninguém gosta Por ela ser Crossplane Ducate Ducate Eu não conheço Muito Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo E mano Pontos positivos Ciclística É É muito boa De pista Troca de Troca de De curva Troca de posicionamento O câmbio Dela é muito bom Manutenção Rapaziada No motor Da Kawasaki Da ZX10 É muito bom Porque você consegue Sacar o câmbio Ali todo Da S1000 Não Da S1000 Você tem que Desmontar o motor Todo Pra você mexer No câmbio Então Não só ZX10 ZX6 Ninjinha Eu não sei muito Como funciona Porque eu nunca tive Eu não tenho experiência Certo Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo E é nóis Boa sorte Isso que eu tô falando Rapaziada É em cima de uma 1000 É em cima de uma 600 Tá É De ninjinha De ninjinha 300 Às vezes o conceito É totalmente diferente Que é o mercado nosso Aí onde mais tem gente Às vezes o pessoal Até quem me assiste Aqui é mais ninjinha 300 E ninjinha 400 Por exemplo 250 Entendeu Porque vendeu bastante Mas o que eu tô falando É de ZX10 ZX6 Infelizmente ZX6 Hoje você paga Em torno de 54 mil E Com Você sai da loja Tá valendo 45 Entendeu E ZX10 Também é a mesma coisa Você paga 70 mil A própria loja A própria loja te queima A própria loja te vende Por 65 Meses depois Entendeu É complicado A própria loja não sabe Fazer O market correto Entendeu Porque as motos Ficam encalhadas lá E eles pedem Um preço absurdo Aí eles acabam baixando E complicando Quem foi lá E comprou antes Então é isso Espero que vocês tenham gostado Mano Tamo junto Aquele abraço Tchau Tchau